Assistência presente, bom amigos, ouvintes da NBFM, boa noite a todos. Quero aqui parabenizar o professor da saúde do Convento. Hoje dia 19, tive o combate ao câncer de mama, tive o vivo mostrando em algumas entrevistas, em alguns canais. E a gente resta para que as pessoas procurem a prevenção. Fiquei surpreso, hoje quando vi uma jovem, de apenas 13 anos, está passando, está fazendo tratamento contra o câncer de mama. Então, é uma doença que atinge a todos e é preciso que todos estejam atentos. Surpreso até com a audiência, porque não tenho conhecimento, mas não pode acontecer com o homem. Então, que todos possam estar atentos. Tenho que falar sobre o projeto com relação ao Conselho de Escolha e Educação, o aumento da quantidade de participantes, de membros, representantes. Eu acho de super importância, quanto mais pessoas participem deste conselho, que tem uma importância enorme no nosso município. Muitos assuntos voltados à educação, que muitas vezes chegam até nós, vereadores também, chega a gestão, chega a própria Secretaria da Educação. Os mesmos têm conhecimento de muitas dessas ações, dessas ordens, das visões, dos tratamentos, devem ser feitos no Conselho Municipal de Educação. O que a gente pede é que os representantes dos conselhos levem para dentro das suas reuniões a visão de que o centro das atenções é uma boa e que deixem de lado politicagens, divisões partidárias, e que busquem apenas solucionar e compartilhar os problemas e as soluções dentro da nossa comunidade, do nosso sistema de ensino. Quero aqui mandar um abraço aos ouvintes de Ação Rural, os quais eu estive visitando. Estou agradecendo bastante à gestão pela limpeza dos tanques e mando um abraço também à comunidade de Jundiaba, eu estive visitando as pessoas que curtem e que buscam melhores dias para a nossa comunidade. mais nada a tratar, quero que desejam uma boa noite a todos e até a próxima.